Olá pessoal, gente, gente, fiquei, ontem à noite fiquei muito contente, muito mesmo, passamos de 240 mil seguidores, olha, dei um pulo, né, assim dentro de mim, assim pela credibilidade que vocês dão pra gente, pela enorme força que dessa maneira vocês passam pra gente, que dão muito valor ao nosso trabalho, muitos de vocês escrevem, ó, o trabalho de vocês é ótimo, por favor, continuem, a gente fica sabendo de muita coisa que aqui a gente não, não, não tem chance de saber, né, então é muito legal e, pois é, os números dizem tudo, 240 mil, nós conseguimos passar ontem, plataforma por enquanto ainda deixa, né, e estamos perto de 11 mil no nosso canal no Telegram, por isso também muito obrigado a todos vocês, né, e, gente, uma semana atrás eu falei sobre um pedido gritante dado da Austrália, né, falei pra vocês que o povo, certo grupo do povo pediu ajuda e agora escutam bem, gente, quem conhece sabe as notícias sobre a Áustria, os vídeos que nós fizemos, que nós fizemos, informações que nós passamos, sabe da situação na Áustria e lá, de lá, vem outro pedido de ajuda, precisamos de sua ajuda, urgentemente, urgentemente, gente o ativista político austríaco, Alexandre Tuschkei lançou um pedido de socorro às mídias sociais, ele se refere a um artigo de jornal afirmando que pessoas não picadas podem ser multadas em até 2 mil euros, após a introdução da picada obrigatória, agora uns e outros vão dizer, ah, Caio, mas você, semana passada, retrasado, você fez um vídeo sobre a Áustria, você falou de 3.600 até 7.200, é, gente, isso eram as informações naquele dia, agora eles querem fazer uma lei disso, e a multa agora é mais leve, mas é de 2.000 euros, ao invés de 3.600 ou até 7.700 euros. Silenciosamente e sem querer causar muita agitação, o governo governo finalizou agora o projeto de lei atual para a aplicação da vacina compulsória planejada. Especificamente, essa é uma emenda correspondente à lei de execução administrativa. De acordo com isso, quem se, escutam bem, gente, isso agora, praticamente, com 100% de garantia vai se tornar lei? De acordo com isso, quem se recusa a ser pecado contra o vírus, apesar de ter sido solicitar a fazê-lo, terá que pagar uma multa de 2.000 euros, equivalente a 13.000 reais. Mas não ficará como um pagamento único. Cada violação será punida novamente com 2.000 euros, assim como as violações do limite de velocidade. E aqueles que recusam a ser pecados e também a pagar as multas, devem ser levados à detenção preventiva. Vão ser presos, né, gente? Vão ser presos. Essas pessoas que não fizeram nada, que não roubaram, que não mataram nada, gente. Eles só querem o seu direito. Os direitos humanos, gente. Existem direitos humanos mundialmente reconhecidos. E agora, são ameaçados de pagar multas, de ser presos. Escutam só. E, anulogamente, as multas, a duração também pode se somar aqui em caso de repetição. Embora inicialmente seja possível uma pena de prisão até quatro semanas, o governo planeja estender a duração máxima para um ano, gente. Um ano ser preso por causa de não dar o braço, por causa de não pagar a multa. Até um ano, ano, gente. Especialmente explosivo, ao contrário de outros prisioneiros, a bolsa pública não paga por isso, mas a pessoa em questão tem que cobrir suas próprias despesas durante esse tempo. Portanto, o infrator também deve pagar por sua comida e sua cela. Isso é uma ditadura, né, gente? Isso é uma ditadura, gente. Eles são até tratados piores do que os prisioneiros que matam, que roubam, que sequestram, que fazem tudo, gente. Essa é a situação no momento da Áustria, né, porque daqui a pouco pode se estender pela Europa tudo, né, porque se a Áustria tem sucesso com isso, vocês já sabem, daqui a pouco a Alemanha já se encaixando nesse caminho, Itália, França, todo mundo já fica de olho, ó, se lá o pessoal deixa isso acontecer, o gado fica de cabeça, ó, nós também, né, e depois ainda vão dizer que, ah, mas 70% da população apoia essas regras. É, é, é assim que vai, gente. Assim, nós saímos de uma chamada democracia e diretamente para a ditadura, é. Mas as pessoas não veem isso assim, não, o Caio está errado. Outra passagem interessante no texto da lei, os detidos serão mantidos em salas de detenção, que são separados dos detidos, quer dizer, você tem uma cela sozinho, né, separadamente. Assim, de acordo com essa emenda, os andares ou edifícios penitenciários separados serão aparentemente criados para os não picados. É. Em 2 de dezembro, o Comitê Constitucional já deu luz verde ao projeto de lei. Comitê Constitucional, é, que constituição é essa que eles ainda têm? Deu luz verde no dia 2 de dezembro, sem que o conteúdo tivesse sido debatido publicamente novamente, novamente antes. O regulamento deverá entrar em vigor dentro de algumas semanas em 2022. Ainda seria possível fazer emendas, mas não houve críticas a isso entre os parlamentares dos partidos do governo da Áustria. O ativista político, ele diz, então, eu preciso de seu apoio, diz o ativista. Nós, como austríacos, precisamos de sua ajuda. Contate seus políticos. A embaixada austríaca ou sua embaixada na Áustria para colocar o máximo de pressão possível sobre o governo austríaco. O novo chanceler, dentro de três meses, mudaram três chancelers na Áustria. Um saiu, outro pegou, outro saiu, outro pegou. É, assim vai, né? Essa é a nova Áustria. O novo chanceler, Karl Nehammer, é um ex-chefe de polícia e implementou medidas policiais estaduais nos últimos meses. Explicou o ativista. Ele quer continuar fazendo isso de uma forma que só pode ser descrita como tirânica ou totalitária. Precisamos de seu apoio. Ajuda a impedir que o governo austríaco transforme nosso país é um estado policial. Nós somos os ratos de laboratório do mundo livre ocidental. Se isso acontecer conosco, acontecerá com todos os outros países. Não queremos campos de quarentena. É antidemocrático e é por isso que temos que nós opor a ela. Então, gente, se vocês, principalmente aqueles que vivem na Áustria, vão lá nas manifestações, fazem o máximo possível pressão em cima do governo, dos políticos, nós temos muito poder de agir. Só que a gente, como eu já várias vezes falei, nós temos que nos unir cada vez mais. Isso acontece muito devagar, mas acontece. E nós temos muita força, gente. Muitos nos comentários, ah, nós já perdemos, ah, já botaram a cabeça na areia, assim, sabe? Não, gente, não. Sempre se escreve de novo nos comentários ali, ah, nós já perdemos, nós não temos chance. Não, desculpem, mas é besteira, gente. Nós temos muita chance de virar o jogo. A gente só precisa tentar se unir, se juntar, e, oh, cada um por si também pode fazer alguma coisa. Mas vocês têm que começar a pensar o que eu posso fazer. Gente, forte abraço. Até no próximo vídeo. Tchau. Tchau.